Olá, uma aluna minha perguntou sobre controle de pragas em veículos que transportam alimentos. E eu comentei com ela que a vigilância sanitária sempre vai legislar no sentido de incentivar as práticas preventivas ao invés do uso das ações corretivas, ou seja, o uso de produtos químicos que sejam voltados para a desinsetização. A Portaria Municipal 2619 de 2011, que é a legislação específica do município de São Paulo, diz no item 10 referente a transportes. Os veículos para transporte de alimentos, matérias-primas, ingredientes, produtos descartáveis e embalagens para alimentos devem apresentar-se em bom estado de conservação, limpos, organizados e livres de animais sinantrópicos. Produtos tóxicos também, substâncias e objetos estranhos à atividade, além de garantir a integridade e a qualidade dos produtos. Então, quando esse item se refere a livros de animais sinantrópicos, não significa necessariamente que precisa haver um controle de pragas no veículo. Se houverem medidas preventivas que evitam o acesso desses insetos ou mesmo de roedores, não é preciso fazer ação corretiva com a utilização de produtos químicos. Então, é importante sempre privilegiar as ações que são preventivas, para evitar justamente as ações corretivas, justamente porque o uso desses produtos pode levar, sim, a uma contaminação dos alimentos. Ainda falando sobre transporte de alimentos, existe aqui em São Paulo uma lei municipal, na verdade é uma portaria, portaria 2215, de 2016, que regulamenta a emissão de licença sanitária para diversas atividades, entre elas a de transporte de alimentos. E ela diz o seguinte, que para fins de licenciamento sanitário, a pessoa que é possuidora de um único veículo para transporte de alimentos, ela tem que se formalizar como pessoa jurídica para desenvolver essa atividade e realmente obter o licenciamento sanitário.